Oi, eu sou o Moto G e estou aqui no Kiki Antenado. E aí Antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, hoje eu estou aqui com dois aparelhos. Não um, mas dois aparelhos. E olha só, são dois aparelhos, são dois Moto G. Porque este vermelhinho aqui, com a capinha vermelha, é o Moto G4 versão Plus. E este daqui é o Moto G4. Os dois são aparelhos bem interessantes. Quem nos mandou ele foi a Motorola. E são aparelhos que eu estou gostando bastante. Então se você quer saber o que eu achei desses aparelhos logo de cara, confere aí as primeiras impressões. Galera, vamos começar as nossas impressões. a respeito do Moto G 4ª geração. Falando aqui um pouquinho do design do aparelho. O aparelho está bem legal aqui. Eu gostei bastante, né? Por causa da textura que ele tem aqui atrás. A moldura aqui para a câmera, que está um pouquinho saliente aqui, né? A câmera está bem legal. A diferença entre o Moto G normal e o Moto G Plus é que aqui nas câmeras já existe uma diferença. Aqui a versão normal vem com 13 megapixels, a versão Plus vem com 16 megapixels. Então proporciona uma foto com maior qualidade. Outra diferença entre os aparelhos é aqui na frente. O Moto G Plus tem o sensor biométrico localizado aqui embaixo, esse botãozinho aqui, que vocês estão vendo. E o Moto G normal não possui esse botão. Ele não tem sensor biométrico. Essas são algumas das diferenças. Não são muitas, tá? Esse botãozinho aqui não é clicável. Então já antecipo que eu não gostei dessa parte aqui. Porque como aqui tem um botão, ele poderia ser clicável, né? Você poderia apertar ele aqui, né? E utilizar esses lados aqui e não ter esse botão virtual. Eu não curto esse botão virtual porque toma espaço na tela. É uma opinião minha, mas é a minha impressão sobre o aparelho e sobre todos os aparelhos que tem isso daqui. É uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto do botão virtual. Mas, né? Preconceitos à parte, problemas pessoais à parte. Eu gostei bastante do design do aparelho. O aparelho está bem interessante. Olha só. Aqui os botões tem uma textura em cima dos botões. O acabamento aqui do lado, né? As bordas arredondadas ficou legal. A parte dele ser texturizado aqui atrás também é bem interessante. Tem sensor aqui, microfone, né? Aqui você pode tirar. Ele tem entrada para dois chips e um cartão de memória. Isso é bem interessante. Galera, uma das coisas que eu utilizo no smartphone é para jogar. Então, eu já instalei alguns jogos aqui e vou ver se ele dá conta do recado de fato. Vou falar um pouquinho nas configurações do aparelho. Ele tem tela de 5.5 polegadas. É uma tela Full HD. Então, é uma tela bem interessante. Eu gostei da qualidade da tela. Ele tem um branco bem branco. Ele é uma tela bem nítida. Ele tem um processador octa-core que nós vamos colocar à prova. Tem 32 GB de espaço interno, com 2 GB de memória RAM. E a câmera, como eu falei para vocês, essa daqui é 16 megapixels. A versão do Moto G normal também vem com 16 GB de memória interna. Essa já é uma diferença entre esses dois que estão aqui. Ele tem um processador octa-core. É o mesmo processador. Veio com 2 GB de memória RAM. E aqui tem um detalhe. Esse daqui, a versão simples, tem TV. Esse daqui não tem. Esse daqui tem sensor biométrico. Esse daqui não tem. Então, existe essa diferença entre os aparelhos. E aqui, só para deixar claro, o vermelho é o Plus. Ele tem câmera de 16 megapixels. O preto, que é a versão comum, tem câmera de 13 megapixels. Isso também reflete na questão de preço. Não está esse daqui, o pretinho, cerca de R$ 1.300. Esse daqui, R$ 1.500. Então, tem essa diferença. Qual que eu gostei mais de utilizar? Bom, a capinha que vem neles, se você comprar a versão preta, ele vem esse modelo de capinha, essa textura aqui, mais siliconizada, digamos, né? Siliconada, não seria? E esse vermelhinho aqui, é mais interessante porque ele é texturizado. Eu gostei muito disso daqui. E os dois aparelhos são bem leves. É bem agradável de colocar na mão. Além dele ser bem ergonômico, né? Vocês podem ver que ele fica bem aqui. Eu gostei da pegada que ele proporciona. Ele também tem um bom encaixe. Você alcança vários pontos na tela. Quase a tela inteira com a sua mão. Então, isso é legal. Uma coisa que eu passei a utilizar o Moto G4 Plus foi o sensor. Eu gosto muito de um sensor biométrico, principalmente quando você basta tocar e ele desbloqueia. Isso é muito legal, cara. Isso é muito interessante mesmo. Então, quando você aperta aqui e desbloqueia a tela do celular, para mim é praticidade total. Olha só. Aqui não foi reconhecido. Vou apagar e vocês já vão ver como que ele é. Apertei e desbloqueou. É coisinha rápida, coisa mínima. Então, isso é muito bacana. Ele continua sendo resistente à água. Isso é uma coisa que já me perguntaram, né? Quando eu postei fotos do aparelho, ele continua sendo resistente à água, mas não vai enfiar ele dentro da água. Se cair alguns respingos ali, se cair um pouquinho de água, ele vai sobreviver. Não tente afogar o seu aparelho, tá? Não tente jogar ele na privada. E aqui, na questão de uso do aparelho, eu estou achando ele bem rápido, né? Diante de ser um processador octa-core e tal, ele está bem rápido. E os jogos que eu já brinquei aqui estão se desenvolvendo bem. Eu não tive problema com lags e travamentos ainda. Vou exigir o máximo desse aparelho. Eu pretendo fazer um videozinho só mostrando ele rodando jogos, principalmente jogos pesados. Para quem gosta sempre de perguntar se o GTA roda nesse aparelho, já baixei aqui e vou mostrar para vocês. Beleza, galera? Então, em resumo, qual foi a minha impressão sobre o Moto G quarta geração? Eu gostei do aparelho, principalmente pela textura dessa capinha aqui. Desse outro preto, gostei, mas nem tanto. A parte dele ter um sensor biométrico, eu achei muito interessante. O sensor funciona bem. Mesmo que você só tenha que colocar o dedo aqui, é bem mais prático. Eu utilizava no Note 4 e tinha que passar o dedo, não era legal aqui. Então, eu gostei do sensor biométrico. Ele tem uma tela legal. A câmera, eu já testei a câmera, já andei utilizando. Ele teve algumas melhorias, alguns recursos adicionais na câmera. E aqui tem algumas fotos que eu fiz com esse aparelho. Não tive bons resultados à noite ainda, mas já tive alguns resultados interessantes em fotos diárias. Então, eu gostei bastante disso. Eu achei bem legal. E claro que vou testar e mostrar tudo isso para vocês com uma calma bem maior. Beleza, galera? Então, é isso aí. Essa é a minha impressão sobre o Moto G 4ª geração. Vou utilizar eles, vou fazer teste em jogos, vou fazer muita coisa legal aí. Então, fica ligado aí no canal para ver tudo isso. E aí, antenados, curtiram o vídeo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Manda aquele like lá, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, galera, que a gente está chegando a 300 mil inscritos. Chega aí, chega mais, cola aí, seja um antenado aqui com a gente. Galera, faltou responder alguma dúvida sua sobre o Moto G? Comenta aqui no link que tem aqui na descrição, vai levar lá para o nosso site. Então, você comenta lá. E claro, comenta lá que a gente vai tentar responder até a análise. Beleza, gurizada? Então, até a próxima. Fui!